Capítulo trinta e um E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arreiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei, para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bem disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E a Zarias, o sumo sacerdote, da casa de Zadok, lhe falou, dizendo, Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda se o bejam em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e subjou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos, e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Cimei, seu irmão, o segundo. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias. E de baixo das suas ordens estavam Edém, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de três anos, e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de vinte anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, havia sacerdotes, nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções a todo varão, entre os sacerdotes, e a todos os que estavam contados, pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou.